Por solicitação do deputado Dilmar Dal Bosco, a Assembleia instalou uma Câmara Setorial para estudar e discutir os planos municipais de saneamento básico em Mato Grosso. Os trabalhos devem durar 180 dias e tem o objetivo de dimensionar o valor que precisa ser investido para o desenvolvimento do setor. O levantamento deve ser feito nos 141 municípios de Mato Grosso. A partir do que for coletado, será elaborada a política de saneamento básico para o Estado. Todo o trabalho em conjunto com estudiosos do assunto, bem como com o executivo de cada município. É de fundamental importância essa situação, essa união. Às vezes a gente trabalha separado e isso precisa acontecer, essa união entre os três governos. Com esse trabalho que vai fazer através da Câmara Setorial Temática, nós vamos com toda certeza produzir o que precisa ser investido no saneamento do Estado de Mato Grosso para todos os municípios. Eu acho que o investimento tem que vir urgentemente do governo federal, do governo do Estado. As prefeituras, muito bem, nem a contrapartida tem condição de mal é mal, está conseguindo gerar e administrar o seu município. Por isso que essa discussão é pertinente e muito importante. Dentro da Assembleia Legislativa, a Procuradoria estará junto para o direcionamento jurídico. Hoje a Casa tem uma legislação que determina, como e como papel institucional da Procuradoria, dar todo o suporte jurídico a todas as comissões da Casa. Seja as comissões parlamentares de inquérito, as comissões temáticas, bem como a outras atividades fins da Casa. Esse trabalho em conjunto deve fortalecer o conteúdo das políticas públicas que o Parlamento pretende desenvolver. Nós temos muito que discutir, porque ao se elaborar o plano municipal de ensinamento, a nossa preocupação vai além. Como é que nós vamos poder realizar essas dificuldades, essas pendências, essas mazelas que ocorrem em nossas cidades. E isso não depende só de planejamento do ponto de vista de engenharia. Nós precisamos de políticas públicas.